Olá pessoal, irei abordar hoje o treinamento de velocidade, tá? Pra gente melhorar aquela potência, aquela velocidade de reação, tá bom? Aquele impasse, coisa rápida. Isso é pra quê, gente? Além da gente melhorar nosso sistema cardiovascular, tá? Por picos, que a gente vai dar aqui nessa aula, tá bom? A gente se torna mais rápido, as coisas pra gente ficar bem melhores, tá? Então são dois movimentos combinados, que é bem legais. Que é o esquiador, então você vai imaginar que tá esquiando. Imagine o chão da sua casa, onde você estiver num piso de gelo, tá? E você tá com patins. Então você vai fazer esse movimento, vai transferir. Joga um lado, joga o outro. Um lado, o outro. Esse braço é como se fosse um balanço, tá? Um balanço, um pêndulo. Então você pode fazer ou sem, ou correndo, ou tendo esse balanço. O outro movimento é o skip ou corrida, tá? Que é o movimento de trote pequeno, onde você vai alternar. Fazer aquela fase de aterrissagem que eu falei nas aulas anteriores do pé, ok? Vai alternar, só que você vai alternar em mínimo espaço de tempo. Rápido, rápido, ok? Então eu vou juntar esses dois movimentos. Então nós vamos fazer o esquiador. Eu vou contar dez, tá? Cada lado. Então, cada dois conta direto. Então, ó. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, paro. E skipping. Skipping. Conta. Vinte, tá? Vinte, dezenove, dezoito. Parou. Fez. Descansa mais ou menos um minuto. Faz pelo menos quatro séries desse. É bem legal. Você vai sentir sua frequência cardíaca subir um pouquinho. Pode ver que eu cansei um pouco, tá? Essa é só uma demonstração. E façam quatro séries pra quê? Pra melhorar esse seu sistema cardiovascular, tá? Além de um gasto calórico bem alto. Que é bem bacana. Então, pra vocês até melhorarem. Se tiver fácil, faz o quê? Aumenta. 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 O skipping. Fez baixo. Faz mais rápido. A intensidade. Você que vai escolher. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Muito legal. Muito bacana. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.